Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Enquanto isso, na boate, Ivan diz a Violeta que essa noite será bom ali, porque está chegando muita gente, muitos clientes. Aldo chega na boate para ver como está o movimento. Constanza está se preparando para dormir e se lembra do que conversou com Roselena sobre a relação dela com Oscar. Roselena chega no quarto da irmã. Roselena pergunta a Connie se não está chateada pelo que ela disse hoje. Connie diz que não. Roselena diz à irmã que elas são mulheres maduras e Oscar é mais jovem que ela e talvez tenha um romance, mas ela não tem necessidade de se amostrar para ele. Constanza fica chateada. Roselena manda ela pensar no que vai fazer. Constanza agradece pela preocupação e se deita para dormir. Aldo pergunta a Violeta de Lorenzo. Violeta diz que ele está querendo começar um negócio de vendas de tortas. Lastra pergunta a Aldo se quer jogar. Aldo diz que só está vendo como anda o movimento dali, como está o lugar. Aldo diz a Lastra que ele fez bem em tirar a acusação contra Lorenzo, porque o patrão estava bem bravo. Violeta se arruma para trabalhar. Marcel vai atrás dela novamente. O cara parece mais um carrapato que não deixa a moça em paz. Violeta pede que ele pare de incomodá-la. Violeta chama os seguranças e Marcel vai embora. Lastra diz a Ivan que não sabe o que ele está planejando, mas ele não é inferno, quem manda é ele. Aldo diz que sim, ele é o inferno e ele é o diabo. No dia seguinte, Luciana vai à escola para fazer sua última prova. Lorenzo e Fabiano começam a vender tortas. Luciana volta para a vila. Rodrigo vai atrás dela e pergunta como foi na prova. Luciana diz que bem. Rodrigo deseja muita sorte para ela quando ela for embora. Rodrigo dá para ela a caixinha com os anéis deles e pede que sobra depois que ele sair. Rodrigo dá adeus e vai embora. Luciana vê que na caixinha estão os anéis de compromisso deles. Matilde entrega para Jana uma carta de Boris. Lorenzo e Fabiano recebem muitos clientes e vendem muitas tortas na rua. Jana encontra Lorenzo e Fabiano trabalhando na rua. Patrício vai à construtora Torreslanda para a reunião com todos. Paz chama Estela para acompanharem ela, Luciana e Madalena no centro. Estela diz que gostaria de ir, mas teria que pegar Marianinha na escola. Ari te pede para Estela pegar Marianinha agora na escola para passear com eles. Estela diz que não pode e pede que eles se divirtam. Muito no centro. Claudio diz a Norma que essa é uma única oportunidade e são a ponto de ter todas as provas para desmascarar Maximeno. Norma diz que o advogado Barreira está terminando de fazer o expediente para ter tudo pronto para quando chegar o momento. Roselena vai à igreja de Padre Honesto. Roselena diz a Padre Honesto que Paz veio por Luciana para levá-la de volta para o povoado. E acha que sentirá a falta dela porque é muito decente, bonita e cuidou muito bem de seu filho Patrício. Roselena convida o Padre Honesto para o jantar de família à noite. Roselena diz que ela e Rodrigo estão reconciliados e se amam mais que nunca. Jana encontra uma surpresa de Boris no balanço do parque. Ela vê que é um lindo colar e fica feliz. Clara vê a loja com as amigas comprar algum vestido para o jantar da noite. Jana chega no seu quarto e encontra Boris ali. Boris dá uma rosa para ela e agradece por ela ser sua namorada, compartilhar a vida com ele e fazê-lo tão feliz. Jana agradece. Os dois se beijam. Roselena se encontra com Júlio no jardim da casa. Roselena diz a Julieta que já tem tudo organizado e é um fato que hoje Rodrigo janta com todos eles. Roselena diz a Julieta que Rodrigo não sabe que Clara vai estar e elas irão chegar com o pretexto de se despedir. Porque Clara supostamente irá para a Colômbia e não ficará na casa por muito tempo porque tem um suporto de jantar das amigas para se despedir. Melissa vai ao escritório de Cláudio Linhares. Melissa mostra o último capítulo de sua tese e Cláudio a felicita. Melissa diz que conseguiu terminar graças à assessoria dele. Cláudio diz a Melissa que irá viajar com Luciana e a família dela para levá-los ao povoado. Luciana, Violeta, Madalena e Paz e Arete passeiam no centro da cidade, no México. Eles compram batatas para comer e continuam andando. Eles se deparam com o Olinho da Igreja e entram nela. Patrícia pede que Rodrigo ligue para Luciana porque quer saber como ela foi na prova. Rodrigo diz que ela foi bem porque foi vê-la essa manhã e entregou os anéis do casamento para ela. Patrícia pergunta o que ela vai fazer com eles. Rodrigo diz que é assunto dela e não quer saber o que Luciana faz ou deixa de fazer. Patrícia pergunta a Rodrigo se fez amor com Luciana. Rodrigo diz que sim. Patrícia diz que não pode acreditar que depois de ter amado a Sim e de ter tido Luciana nos braços dele, agora abandona. Se respira um clima de paz e harmonia. Luciana, Paz, Madalena, Violeta e Arete rezam. Patrícia pergunta a Rodrigo se essa é a força do amor dele e ele não só permitiu que atacassem Luciana. Como também abandonou. Rodrigo diz a Patrícia que já basta. Não quer mais falar de Luciana e ela vai embora essa noite para sempre e com isso tudo está terminado entre eles. Patrícia diz que seu acidente o impediu. Mas que se estivesse são e forte teria defendido Luciana mesmo que todos a culpassem. E mas, mesmo com sua descapacidade, teria defendido ela. Luciana reza a virgem para lhe ajudar a esquecer Rodrigo. Madalena reza para que Deus cuide de Violeta. Paz reza para ser ajudada e ter coragem e força para confessar a verdade para Cláudio Linhares, pai de Luciana. Todos colocam suas velas perto da virgem e fazem o sinal da cruz. Fabiano diz a Lorenzo que foram muito bem no negócio e venderam todas as tortas. Todos chegam na casa de Violeta depois de terem ido à igreja. Luciana vai na casa de Estela. Norma avisa Luciana por telefone que Cláudio Linhares vai buscar deles em uma hora para levá-los ao aeroporto. Luciana diz a Estela que foi muito bem no centro. Estela pergunta a Luciana quando volta. Luciana diz que não sabe e acredita que nunca mais. Patrícia liga para Luciana e pergunta como foi na prova de matemática. Luciana diz que bem. Luciana fala que irá embora hoje à noite. Patrícia diz que é uma pena ela ir. Mas gostaria de continuar ligando para ela, seguir em contato com ela. Luciana fala para ele ligar para Serápio para se comunicarem do vilarejo à cidade grande. Luciana volta para casa e avisa a mãe que Cláudio Linhares vai levá-los ao aeroporto. Anoitece. Roselena pergunta a Matilde e Brígida diz Jana. Brígida diz que não sabe e que Patrício também saiu com ela. Matilde diz que não sabe de nada e estava preparando tudo para o jantar. Brígida enxerida fofoca que eles falaram com Melissa e saíram todos juntos e que Boris também foi. A viúva negra aproveita para contar a Roselena que Boris se meteu no quarto de Jana. Roselena fica furiosa. Luciana está no aeroporto com a mãe e Madalena. Patrícia quer falar com Cláudio Linhares antes de ir embora. Lorenzo percebe a mãe nervosa e angustiada. Ela diz que está indo embora angustiada e preocupada por ele, já que ele ficará ali na cidade com Fabián. Patrícia pede que o filho não se meta em problemas. Madalena se despede da filha Violeta e diz que se precisar dela é só ligar. Violeta diz que sim e pede perdão pelo que fez a ela. As duas se abraçam. Quando todos estão indo embora, Patrício, Jana, Melissa e Boris chegam. Jana abraça Luciana. Roselena diz a Matilde e Brígida que é inadmissível Boris ter entrado no quarto de Jana. Matilde diz a Roselena que deixou Boris entrar lá no quarto porque iria fazer uma surpresa para Jana. Roselena diz a Matilde que está surpresa com ela por ter permitido isso. Matilde pede perdão a Roselena. Roselena manda Matilde localizar seus filhos e recordá-los que esta noite terão um jantar. Brígida diz a Matilde que coitado dela só faz bobagens com essa idade. Patrício pede perdão a Luciana pelo modo que a trataram e diz que ama muito. Luciana dá um beijo em Patrício. Cláudio diz a Luciana que está tudo pronto para a viagem. Paz diz a Cláudio que não pode ir embora sem antes falar com ele sobre Luciana. Marcos e Gabriel chamam Rodrigo para jantar com Clara e vão se despedir dela que saindo de viagem para a Colômbia. Rodrigo não quer ir e diz que irá jantar na casa com sua família. Vitória diz a Maximino que é melhor eles se verem à noite e disse para seu pai que iria a uma festa e ele deu permissão para ela chegar mais tarde. Maximino trata Vicky com descaso e não quer ficar com ela. Ele diz que tem um jantar em casa com sua família. Vicky fica chateada e se sente humilhada e maltratada. Vicky manda mensagem a Aldo para saírem. Maximino diz a Aldo que quando está dirigindo não se atende o celular. Matilde diz a Roselena que ligou para a Jana e Patrício mas não atenderam. Roselena diz a Matilde que está segura que o jantar de hoje à noite será inesquecível. Clara já está com seu lindo vestido para surpreender Rodrigo. Julieta diz que ela vai conseguir. Padre Honesto e Constanza já estão com Roselena na casa. Honesto diz a Roselena que desde que ela foi vê-lo na igreja percebe ela diferente. Connie diz que sua irmã realmente está muito diferente. Começam a chegar o restante da família. Aldo vê a mensagem de Vicky e combina de se ver com ela daqui a pouco. Paz diz a Linhares que não pode ir subir nesse avião sem antes dizer algo a ele sobre Luciana. Claudio pede que Paz fique tranquila porque eles têm tempo e irá viajar com eles. Luciana fica feliz. Rodrigo chega em casa. Roselena diz a Rodrigo que estão esperando Patrício e Jana. Logo em seguida, Julieta e Clara chegam. Roselena fica feliz pela víbora ter vindo. Clara diz que só veio cumprimentá-los. Julieta diz que vão ir com Fer e Val se despedir porque a Clara irá para a Colômbia. Luciana agradece a Patrício, Jana e Melissa por tudo e diz adeus. Ela se despede também de Lourenço, Violeta, Estela, Fabiano e Mariana. Patrício se emociona ao ver a amada partindo. Roselena convida Clara e Julieta para se sentarem e ficarem ali na sua casa por um tempo. Roselena dá a ideia de chamar Fernanda e Valentina e o restante dos rapazes para jantar ali com eles. Maximino também pede para Clara convidar Marcos e Gabriel para virem com as esposas deles jantar ali. Rodrigo acaba aceitando a ideia, mesmo se sentindo incomodado com Clara.